Presença aqui, lúcido, o senhor aqui, Sermílio de Oliveira, um dos primeiros campeões de boxe no Brasil, aqui com medalha olímpica, não é isso, Sermílio? É, agora no dia 12 desse mês, eu fui convidado para representar o Brasil no cinquentenário dos Jogos Olímpicos de 1968, foi muito legal. É, tem história para acotar, Sermílio, está com a família de tradição no boxe aí, o bolinho aí que está voando também agora. Olha, tem uma turminha boa aí surgindo, né? E eu penso que defeitos como esse, do centro de treinamento elite, fazendo com que apareçam novos valores, eu penso que o Brasil, num curto espaço de tempo, vai ter bons jogadores para representar o Brasil. É verdade, né? Tem o Esquiva Falcão aí que entrou agora para quinto do ranking mundial, na memoria dele, né? Sim. Está voando também, né? Sim, veja, eu penso que de um tempo de arrancar, depois que surgiram as leis de incentivo, isso fez com que o Brasil participasse de torneios internacionais, e isso foi dando cancha para os boxeadores. Tanto é que eu conquistei a 14ª medalha olímpica em 1968, que ficou sendo a única há 44 anos, só em 71, só em 2012, quando o Yamatoshi Tocan, o Guiba e a Adriana cancelaram. E de lá para cá, o trabalho de base que se está fazendo está excelente, e eu penso que o Brasil daqui para frente vai enfrentar qualquer um de gol para igual. É verdade, né? É isso mesmo. Muito obrigado aí pela honra de ser venha nessa entrevista rápida. É um orgulho para nós brasileiros ter homens como o senhor aqui, né? Lenda viva ainda, né? A ser homenageado muitas e muitas vezes aí, com certeza, né? Eu estou com 70 anos de idade, graças a Deus, fisicamente estou muito bem, e eu penso que a prática do esporte dá uma oportunidade maior para o praticante. Eu espero que os nossos goleiros incentivem a prática do esporte. Obrigado. Com certeza. Isso aí. O senhor está com 70 com postura de 50, né? Está dando as porradas ainda aí, né? Mais ou menos. Muito obrigado. Obrigado, seu servidor. Ainda mais. Obrigado.